Glória se distrai com os brinquedos, enquanto ao lado a mãe vai em mais uma consulta para tentar salvar a vida dela. A menina tem o tipo mais grave da anemia falciforme. O corpo todo ela sente dor, então tem que tomar morfina, dor no baço, no fígado, sabe? Aí vem decorrência com pneumonia, uma gripe, já vai tacando outras coisas, entendeu? A única chance de cura é Glória fazer um transplante de medula. Como ninguém da família foi compatível, engravidar através de um processo de fertilização é a única alternativa para a Estefânia. É feito um estudo na família, a gente vai fazer uma dosagem de sangue dos avós, dos pais, e aí sim, a partir disso, a gente faz a extração de uma sonda, e essa sonda é um modelo que a gente vai usar para poder fazer a avaliação dos embriõezinhos que a gente vai fazer pela fertilização in vitro. O tratamento é caro, cerca de 50 mil reais. Por isso, Estefânia apelou para a ajuda do cantor Gustavo Lima e da dupla Zeneto e Cristiano. Gustavo Lima e Zeneto e Cristiano, por favor, me ajudem a salvar a vida da Glorinha, minha filha, que sofre de anemia falciforme. O que é isso? Irmã da leucemia. Ave Maria. Tudo que termina com Mia já é ruim, né? Leucemia, anemia, tudo que tem, né? O que é que você precisa de nós? Eu preciso de ter um filho compatível com ela, só porque esse tratamento é muito caro, é em torno de 50 mil reais. Eu, o Zeneto e o Cristiano vai pagar isso para você, tá bom? O dia que eu falei assim, agora eu vou no Gustavo Lima, né? E fiquei um mês orando. E eu fiz a faixa, pedindo o Gustavo Lima e o Zeneto e o Cristiano para ajudar a Glorinha, né? Por conta da idade, por ter feito laqueadura, ela tem 50% de chances de engravidar. E de cada 10 embriões, apenas 3 têm a chance de ser compatíveis. A gente extrai uma pequena célulazinha desse embrião e aí sim a gente, nessa célula, vai poder fazer a pesquisa para saber se são embriões saudáveis ou se são embriões doentes com anemia falciforme. A luta da Estefânia e da Glória é como essa escada. Cada dia, elas precisam subir um degrau em direção à cura. E não é uma tarefa fácil. Ao longo de 3 anos, foram 42 internações. Mas, elas não desistem. Querem chegar ao topo e conseguir, finalmente, fazer esse transplante de medula. Nesse dia, será a grande vitória, Estefânia. A grande vitória. A Glória é ser curada, né? É meu maior sonho. A Glória é o meu maior sonho, né? É a minha única filha e mulherzinha que eu tenho. E quero fazer a conversa dela de 15 anos. Ela é curada, se Deus quiser. Todos nós ganhamos, né? A Glória vai ser a primeira, né? Com fertilização em vidro aqui no estado de Goiás. Que vai ser curada com anemia falciforme. Fertilização em vidro. A previsão é que, em outubro, Estefânia esteja preparada para a fecundação. Ainda tem uma longa estrada pela frente, tamanho maior. Só o do agradecimento que ela tem por quem a ajuda na caminhada. Quero agradecer imensamente mesmo. Eu serei eternamente grata ao Gustavo Lima, ao Zaneta Cristiano. Que ele está ajudando a salvar a vida da minha filha. Que ele está ajudando a salvar a vida da minha filha.